Bom dia pessoal galera do canal Antônio Bandeira e Família É só aqui no mercado central de Guazeiro do Norte Governador Adalto Bezerra, aqui na rua São Paulo Por trás da rua São Pedro, rua Santa Luía Isso é outro ali, dentro da cibura ali, não vai me atrair, querido Então Pedro, vamos fazer aqui um... Um duro aqui de 360 graus, aqui mostrando... Tudo que tem aqui dentro do mercado central Governador Adalto Bezerra, certo aí? Vamos dar um vir aí? Olha aí pessoal, aqui a rua de São Paulo Olha aí pessoal, aqui a rua de São Paulo Olha aí pessoal, todo tipo de esquiva, série A E o mesmo barrigo de São Paulo Olha aí pessoal, aqui a rua de São Paulo Olha aí pessoal, vem aqui da cibola, viu pessoal? Olha aí pessoal, vem aqui da cibola, viu pessoal? Essa aqui pessoal, é a rua Alencar Peixoto Essa aí é a rua São Paulo Do outro lado lá, a rua Santa Luzia Por trás da rua São Pedro O que é a rua São Paulo Então é boa E aí, holibão! 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 Casa do artesanato, aqui da rua Alencar Peixoto. E aí, holibão! 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 E aí, holibão!